Olá! Como é que tá aí o espírito nessa reta final de preparação para a prova de Matemática e Ciência de Natureza do Enem, hein? Vim aqui pra te dizer uma coisa e sei que você não vai duvidar porque sabe como é que a gente trabalha aqui no SAS. Sabia que dá pra trabalhar focado nos temas e nos assuntos que mais caem na série histórica da prova? Nossas equipes aqui do SAS olharam as provas dos últimos anos, ranquearam os assuntos, os temas e fizeram um compilado que você pode conferir com a gente agora aqui nesse raio-x do Enem do SAS. Vamos falar da prova de Matemática? Se eu te perguntar qual o assunto que mais caiu em todas as provas do Enem desde que ele existe? Pensou em Geometria? Então pensou correto. Média de 22,5% de incidência dentre tantos assuntos que compõem a Matemática. Então já sabe, focar em questões de Geometria. Seguido aí de escala, razão, proporção e aritmética que faz com que a fama da prova de Matemática do Enem seja muito focada lá nas questões de Matemática Básica. Como é que essas questões aparecem na prova? Normalmente trazendo uma situação problema. Que aí pra você saber que cálculo fazer pra chegar na resolução dessa situação problema depende da sua leitura e da sua interpretação. Essa é uma dica importante. Então como que faz pra treinar? Olhar pras provas antigas e mais que isso. No nosso portal do Sais Enem, nós temos várias listas de exercícios com questões que foram criadas a partir exatamente desse raio-x das provas. Então segue com a gente. Agora vamos falar da prova de Ciências da Natureza, que na realidade se compõe de três provas. Porque a gente tem que falar de Física, de Química e de Biologia. Não vai me dizer que tu acha que a Física é a mais temida, né? Percebe? Quando a gente olha pra série histórica das provas, 30% da incidência dos assuntos vem de dentro da mecânica. Então mecânica, o tema mais incidente. Dentro dele, Cinemática, aquela parte do estudo inicial dos movimentos. Trabalho, potência e energia. E a gente vai entender muito bem isso por quê? Seguido de Dinâmica. É importante ficar antenado que quando a gente fala de Ciências e suas Tecnologias, até de Matemática, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, ora, nossas Tecnologias são baseadas em Energias. Então isso justifica essa incidência desse assunto dentro da mecânica. E justifica também porque que em segundo lugar aparece, mas ali muito perto, eletricidade e ondulatória. É nisso que se baseia toda a tecnologia que existe. Ondas, energia elétrica. Então fica antenado nesses assuntos pra prova de Física. E quando a gente olha pra prova de Química, daí 27% da incidência de assuntos é de Físico-Química. Aquela que dentro da Química tem a fama de ser a mais difícil, porque envolve Física, mas percebe como tem uma coerência. É dentro da Físico-Química que você vai estudar a Eletroquímica. Vai aprender sobre a Eletrólise, por exemplo, que fala como é que você consegue obter energia elétrica a partir de energia química. Tudo a ver e é um tema fundamental. E se a gente olhar pra aquela porcentagem de 27%, pensa nisso como uma prova. É um quarto de uma prova. Então é um assunto que você precisa focar. Química geral vem aí em segundo lugar e a Química orgânica viria em terceiro. Agora vamos falar da prova de Biologia? Prova de Biologia tá sempre olhando pras relações que nós, seres humanos, temos com os nossos ambientes e com o espaço geográfico. Como que a gente interage, como que a gente modifica, como que a gente transforma. Então, uma dica pra se preparar pra prova de Biologia é ficar por dentro desses temas ambientais que estão em pauta. e sempre na nossa interação, nós, seres humanos, com o ambiente e com o espaço geográfico. Eu não vou perguntar se você gostou das dicas, porque eu sei que gostou. Então, acompanha a gente aqui e fica por dentro de tudo no Pós-Prova. Nós vamos ter lives com comentários da prova, gabaritos das questões e outras surpresas que você só vai saber quando estiver aqui com a gente. Te esperamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho